Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui pra contar pra vocês, mostrar, na verdade, uma caixa que eu recebi da Avon com várias novidades. Eu já tirei, gente, tudo daqui de dentro, ó, essa caixa aqui eu recebi com várias novidades, vários lançamentos da marca. E hoje eu vou mostrar pra vocês. Eu já quero aproveitar e falar, se você quiser vídeo exclusivo de algum produto, já comenta aqui. Eu vou mostrando os produtos, você vai olhando, se você quiser alguma coisa, já vai me mandando aqui embaixo. E, claro, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu comentário, clica no gostei, se inscreve no canal. Eu vou começar mostrando pra vocês a parte de skincare, tá? De renew, tratamento com a pele, depois eu mostro maquiagem. Tem algumas coisas, gente, que são lançamentos, tá? Outras coisas eu recebi que eu acho que já tem na marca, mas eu vou mostrar tudo. O primeiro produto é esse Power Serum Renovador. Eu achei a caixa lindíssima. Eu ainda não abri, mas eu já vi foto dele e é maravilhoso. Gente, olha que chiqueza esse produto. Ele é até meio brilhante, tá vendo? Maravilhoso. Tem outro produto aqui também, da Renew, que é o protetor solar em spray. Eu também achei a proposta muito legal, ó. Ele vem assim, nesse potinho, tem FPS 50. Aqui ele fala que é um produto invisível, anti-idade. Tem, deixa eu ver aqui, 50ml no potinho. Eu tô bem curiosa pra testar esses dois, com certeza já vou incluir na minha rotina. Esses eu acho que são os dois grandes lançamentos de Renew. Agora eu tenho aqui outros produtos, outros dois produtos de skincare. Um deles é esse gel creme facial aqui, da Von Care. Ele matifica, hidrata e refresca a pele. É um produto pra pele oleosa. Um produto indicado pra pele oleosa. Tem argila, ó. E ele me parece bem levinho. Tem um cheirinho... Um cheirinho leve. Meio que de pera, parece. Bem levinho, gostei. E tem um outro produto também, que é esse, essa máscara holográfica. Controle de brilho e poros. Máscara facial holográfica. Limpa e minimiza os poros com extrato de eucalipto. É da linha Clear Skin. Tem vários produtos dessa marca, gente. Sabonete e esfoliante. Eu vou mostrar alguns esmaltes lançamento da linha Pro Color 60 segundos, que eu amo. Com certeza eu vou usar muito. Vou mostrar pra vocês as cores, ó. Essa daqui é rosa mosqueta. Eu acho que é lançamento. Tem um bem parecido com esse, mas eu acho que é um pouco mais vermelho, que é vermelho moderno ou rosa moderno, que é lindo também. Mas esse daqui é o rosa mosqueta. Esse é o névoa suave. Esse daqui é o terracota metálico. Meio laranjinha. Esse tem brilho, cintilância. Esse eu achei lindíssimo. Combina até com a minha blusa, né? Ele é o verde esmeralda. Ele é um verde clarinho, tá vendo? Bem lindo. Agora, o meu favorito... Peraí, já mostro. Esse daqui, que é o marrom cacau. Achei bem bonito também, bem escuro. E eu amei, me apaixonei nesse daqui, que é areia rosê. Olha essa cor, gente. Que chiqueira, irmã. Maravilhosa. E eu amo essa linha Pro Color 60 segundos. Seca muito rápido, super pigmentado. Entrega muita cor, sabe? Muito pigmento. É vibrante. Tem um brilho lindo. Eu não preciso passar extra brilho. Dura muito na unha também. Nessa unha de fibra de vidro, os esmaltes duram muito, tá? Mas eu já usei Pro Color 60 segundos na minha unha, sem a fibra. E dura muito também. Vou falar de maquiagem agora e vou começar por Color Trend, que é a marca mais baratinha da Avon. É a marca de maquiagem mais baratinha. Eles mandaram, gente, esse delineador verde também, na cor verde metálico. Então, eu acho que ele tem um pouco de brilho. Eu acredito que essa cor seja um lançamento, porque eu tenho outros produtos, outros delineadores coloridos dessa linha Color Trend. Ó, só pra vocês terem uma noção, tá vendo? Ó, tem marrom, tem verde, branco, azul, lilás. Todas essas cores eu já tinha, eu recebi na última caixa que a Avon mandou e agora eles mandaram esse verde metálico. Recebi esses quatro lápis aqui, eu acredito, gente, que é lápis labial, lapiseia, lápis delineador para olhos e boca. Olha só, dá pra usar no olho e na boca. São quatro cores. Esse daqui, rosinha, é o rosa pink. Vou colocando aqui pra mostrar pra vocês, ó. Ó, rosa pink, bem rosinha. Daqui a pouco eu aproximo, tá? Esse outro tom aqui, meio berinjela, é o roxão. Esse aqui, ó, é o laranjinha. Todos, gente, são bem vibrantes, tá? E o último é o vermelho. Achei bem pigmentado, bem vibrante. E todos os tons dá pra usar na boca e nos olhos. Tenho mais três produtos aqui, color trend, que são glosses, ó. Eu acredito que são glosses, né? Gloss labial, pêssego em calda. O outro é gelatina de cereja e geleia de morango. Lembrando, gente, que assim, eu tô mostrando as novidades, mostrando suote, né? Alguns detalhes, mas se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo específico pra certo produto. Ou uma maquiagem, testando tudo isso aqui. Como tem skincare, maquiagem, esmalte, eu quis reunir as novidades num vídeo. Mas eu posso fazer um vídeo testando também, tá? Tem essa diferença, às vezes, aqui no canal. Já quero aproveitar e falar pra vocês sobre isso. Por exemplo, eu gosto bastante de trazer vídeo onde eu falo dos produtos e vídeo onde eu coloco esses produtos em prática. Eu vou mesclando pra não ficar uma coisa muito repetitiva. Como exemplo, tem o vídeo onde eu indico produtos da marca. Por exemplo, eu indiquei só produtos Bruna Tavares, só produtos Avon que vale a pena comprar. Quero fazer com outras marcas também. Mas naquele vídeo eu recebi comentários. Cara, eu queria ver esses produtos em ação. E realmente eu entendo, né? Só que era um vídeo onde eu tava falando de várias bases, vários produtos. Então, naquele vídeo não cabe eu fazer o tutorial. Outros vídeos, outras oportunidades eu trago, entendeu? Então, só pra vocês entenderem que eu vou mesclando, mostrar os produtos, fazer resenha, trazer os produtos pro rosto, dar minha opinião, enfim. Pra não ficar só tutorial testando, 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 entendeu? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui na minha mão só pra gente ver a diferença de cores. Esse daqui é o pêssego em cauda. Ele é mais laranjinha. O geleia de morango eu acredito que é mais vermelho. Ai, que lindo, 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 lindo. Bem rosinha. Chega a ser até meio translúcido, sabe? E o gelatina de cereja, que eu acredito que é mais roxinho. Nossa, eu já amei o gelatina de cereja e o de morango. Ó, os três de pertinho, assim, pra vocês verem a diferença das cores. Eu gosto bastante do meio e esse aqui da ponta, que é o de morango e o de cereja. Veio também, gente, essas quatro máscaras aqui, máscaras de cílios. A Invisible, que eu gosto bastante pra pentear a sobrancelha, pra deixar os pelinhos no lugar. Então, não é novidade. Eu já tenho, acho muito boa. Essas outras duas aqui é a Mega Blaster, a verde, e a outra é a Crush, a rosinha. E essa laranjinha aqui, que é o lançamento, a Super Long, maravilhosa. Eu já testei, amo essa máscara. Eu vou mostrar pra vocês, só pra vocês terem uma noção mesmo de aplicador, tá? De repente, você gosta do aplicador menor, maior, enfim. Eu vou pegar todos aqui pra te mostrar. Ó, Invisible, Super Long, a Crush e a Blaster, Mega Blaster. Tá vendo, ó? Os aplicadores são diferentes, da Crush é bem maiorzinho. Eu amo essa daqui, Super Long. Já fica aí pra vocês verem, de repente, ah, entrou no site, eu gosto de aplicador grandão, eu gosto de aplicador menor, enfim. Gente, de todas, essa daqui pra mim é a melhor. Ela fica incrível na parte de cima e é muito boa pra fazer a parte de baixo também. Muito, muito, muito boa. Que bom que eles mandaram outra, porque assim, eu amo. Vamos falar agora das maquiagens da linha tradicional de maquiagem da Avon. Eu mostrei Color Trend e agora é a linha de maquiagem mesmo. Eu já vou mostrar, gente, quatro cores de lip tint da linha Power Stay. A linha Power Stay é uma linha que tá expandindo, que tá aumentando. É uma linha de longa duração. E aqui temos quatro cores, ó, de lip tint. Ele vem nessa embalagem pequenininha. Tem um tom mais vermelho, mais laranjinha, mais roxo. Eu vou colocar aqui na minha mão pra vocês verem. Ó, esse daqui, por exemplo, que é o laranjinha, ele é o Love is Blind. Menina, é o nome da série, né? Love is Blind. Love... Era esse o nome mesmo? Sei lá. Ele é bem laranjinha, ó. Como eu falei pra vocês, tá vendo? Bem coral, bem salmão. Essa embalagem, gente, é muito fofinha. Esse daqui já é bem vermelhão, ó. Vou ficar borrada de lip tint, né? Mas isso sempre acontece. Fazer suor de lip tint é uma loucura. Ah, gente, tem dois nomes, ó. Tem o nome vermelho... Tem dois nomes, um português e um inglês. Então, o laranjinha é o coral vibrante. O vermelho é o vermelho discreto. Esse aqui, roxinho, é o malva marcante. Não achei muito malva, não, viu? Esse já é bem roxinho. Ele tem uma textura, gente, bem gel, assim, sabe? Bem levinha. Não é um lip tint líquido, tá? Se eu pudesse descrever pra vocês, ele é um gelzinho. É leve, mas não chega a ser líquido e não chega a ser grosso quanto um batom. E o próximo é o toque de vinho, que é bem escuro. Olha isso aqui. Muito escuro, né? Ó, essas são as cores mais de perto pra vocês verem. Eu gostei, acho que, desse laranjinha e desse daqui. Geralmente, eu não gosto muito de laranja, não. Mas eu achei ele clarinho. Esse roxo tá gritando, né? Já vou limpar aqui da minha mão, gente. Olha que loucura. Manchou. Real, já era. Agora, pra eu tirar isso aqui da minha mão... Vai ser uma loucura. Não sai, não, viu? É bom que a gente consegue ver os fundos, tá vendo? Ó, esse bem discretinho, esse rosa. Esse um pouco mais claro, esse bem roxo. Eu devia ter feito isso por último, porque eu tô aqui com uma seleção de sombras pra testar. Como é que eu vou botar aqui em cima, hein? Vou ter que colocar nesse lado aqui. Temos agora também a caneta delineadora Power Stay. A Avon também lançou essa caneta delineadora. Aparentemente, tem a ponta bem fininha. Então, temos lip tint e delineador, caneta delineadora, na linha Power Stay agora. Aí, eu tenho aqui duas paletinhas de sombra. Uma delas é a Cityscape. Eles lançaram mais um tom dessa paletinha, que vem em seis cores, né? Esse daqui são tons bem frios. Tons mais puxados pro azul, pro preto, pro cinza. São dois tons opacos e quatro tons com brilho. E ela vem nessa embalagem vermelhinha. As sombras novas, ó. Essas sombras aqui, que é sombra metálica stick. São cinco tons diferentes, tá vendo? A tampa é da cor do produto. E ela é assim, ó. Uma canetinha, normal. Você gira e o produto sai aqui em cima. Obviamente, vamos fazer um swatch aqui das cores. Esse tom é o Cacau. Nossa, gente, eu sou uma negação pra fazer desse lado aqui, né? Essa mão, mas vai ter que ser, né? Como é que a gente vai ver a cor do negócio em cima do lip tint? Ó, Cacau. Uou, ela é super pigmentada. Gente, eu encostei na minha mão. Nossa. O próximo tom é o Selvagem, que é um dourado mais claro, ó. Um dourado até meio cobre, tá vendo? Ó, Cacau e Selvagem. Esse Selvagem aqui, gente, não combina muito comigo, não. É um negócio meio laranja, assim. Eu não curto tanto. Mas o Cacau, achei chiquérrimo. O próximo é o Eclipse, que eu acho que ele é um pouco mais escuro que o Cacau. Gente, vocês não fazem ideia, assim, da maciez e o tanto que é pigmentado esse negócio. Ó, aqui é o Eclipse, que ele já puxa mais pro escuro, pro preto, pro chumbo, tá vendo? Eu vou tentar mostrar pra vocês, só pra vocês terem uma noção, o tanto que pigmenta, ó. Vou colocar aqui do lado esse... Olha isso. Vocês conseguem ver? Eu tô encostando... Encostando na pele. Maravilhoso. Esse daqui é o Terracota. E por último, essa daqui bem lindinha, que eu acho que eu vou amar, é a Areia. Que é um tom mais claro... Nossa, menina. É um tom mais claro, com fundo rosado, ó. Consegue ver? Bem perolado. A Avon arrasou nesse lançamento, porque tá usando muito brilho nos olhos, né? Uma coisa só, sem muito esfumado, muita composição, muita coisa uma em cima da outra. Eu fico imaginando passar isso aqui... A gente até pode fazer esse teste aqui no canal. Passar essa sombra, por exemplo, essa mais clarinha, assim, na pálpebra toda. E vir com esses mais escuros, tipo, escurecendo o cantinho. Não só com isso, tá? Mas eu acho que vai funcionar muito com qualquer outra sombra. Com qualquer outra maquiagem que você fizer e vir com esses tons mais escuros, escurecendo o cantinho, dando mais profundidade pros olhos pra maquiagem com esse brilho, vai ficar maravilhoso. Vai ficar maravilhoso porque tá super tendência esse brilho, né, gente? Assim, eu amei. Achei extremamente pigmentada e macia. A cor transfere muito rápido. Mais de pertinho assim, ó. Aqui aparece bem a cor. E aqui o reflexo, todas bem metálicas. Esses, então, são os lançamentos da Avon, as maquiagens que eu recebi. Como eu falei, não só maquiagem, né? Mas como eu falei, alguns produtos são lançamentos, outros não. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de colocar aqui embaixo nos comentários pra mim qual produto você quer ver. Qual produto você quer ver em ação, quer saber a minha opinião, quer que eu faça a maquiagem ou traga um vídeo específico. E se você gostou, claro, não esquece de clicar no gostei, deixa seu comentário e se inscreve no canal. Um super beijo e até a próxima. Tchau!